Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional de curta duração oferecidos pelo governo do estado em Itapetininga, Itu e Votorantim. A gente vai acompanhar algumas informações que a gente tem aqui no nosso telão. Olha só, para Itapetininga são 30 vagas para o curso de recepcionista de hotel, com o início das aulas no dia 28 de agosto. Para Itu são 20 vagas para metrologia básica, tem início esse curso no dia 7 de agosto. Já em Votorantim são 30 vagas para almoxarife e estoquista. O início do curso também é no dia 28 de agosto. Os interessados devem ser maiores de 16 anos, alfabetizados e têm que morar aqui no estado de São Paulo. Para se inscrever é necessário acessar o site do programa, que é esse que aparece aqui na nossa tela, via rápida.sp.gov.br.